Quem sabe eu ainda não sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Sentada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina lá Quem sabe o príncipe virou chato E vive dando o meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Ovelha não viverá realidade E eu ainda tenho uma tarde queira Eu ando nas ruas Eu trovo cheque Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda não sou uma garotinha